Bom dia, família! Bom dia, criança! Bom dia, Tássia! Bom dia, Vivi! Por que vocês duas estão tão animadas hoje? Fala, tá acabando! Tá acabando! É a última lição do trimestre do jardim de infância. Que peninha! Já tá acabando, passa rápido, né, crianças? Ó, aprendendo que o papai do céu me protege. Tássia, o papai do céu te protege? Papai, eu vou jogar como um queijo. Tá, Tássia, o papai do céu te protege? Sim! Protege a mamãe? Sim! Protege as crianças? Sim! Protege todo o mundo! Protege o papai? Protege o papai? Protege o papai, Tássia? Sim! E a nossa lição de hoje, então, é a número 13. Fala, 13! 13! Já chegou na 13. Uau! O que diz bem assim, ó. Deus tem o poder para nos proteger de todo o mal. Deus tem o poder para nos proteger de todo o mal. É assim, ó. Uau, Tássia, que legal! Então, o papai do céu protege a gente de todo o mal. Pode algumas coisas? Não! De tudo! Assim, ó, tudo! Muita coisa que ele nos protege. Faz assim, tá? Assim, ó. Muitas coisas! Muito bem! E o nosso versículo de hoje está escrito aonde? Na Bíblia! Está escrito no livro de... Fala, provérbios! Provérbios, capítulo 30. Fala, 30! Tá! Versículo 5. Você sabe fazer 5? 5! Faz assim, ó, o pessoal sabe? 5! Que diz assim, ó. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção! O papai do céu é como um escudo. Sabe por quê, Tássia? Isso aqui vamos falar que é um escudo, ó. Os soldados, quando iam para a guerra, eles colocavam um escudo assim, ó. Quando vinha a flecha do inimigo, para pegar eles, eles colocavam o escudo e a flecha batia no escudo e caía no chão. Porque era algo feito de material muito forte, igual o ferro. E aí eles colocavam assim na frente. Vai, joga uma flecha em mim. Não, joga de mim, que daí eu vou colocar o escudo. Joga. Viu? Foi aparado com o escudo. Então, nosso Deus é como um escudo, Tássia, que nos protege. Agora eu vou jogar uma flecha em você e você se proteja com o escudo. Vai. Vai, coloca assim a flecha, o escudo. Coloca a flecha. Aê! Barrou. Vamos fazer assim, ó. Eu vou jogar em você a flecha. Olha aqui, vou jogar a flecha na caça, o escudo. Agora vai cair no escudo. Ó, atingiu a Tássia? Não! Porque o nosso Deus, ele nos protege assim como ele faz com o escudo. O escudo é assim, ó. Ele nos protege. Então, quando vem algo maldoso que vem nos atacar, o Senhor Deus, ele, ó, entra na frente e não acerta na gente. Olha que benção. Então, é isso que está explicando. Você vai fazer uma maneta para mim fazer? Você vai fazer um escudo em mim agora? Vai, uma flechada. Vai, joga. Tchau, tchau, tchau. Viu só? Não acertou em mim. Não acertou em mim. Muito bem. Então, o papai do céu, ele é o escudo. Ele nos protege assim como o escudo. Ele nos protege assim como o escudo. É engraçado. Isso. E o papai do céu, Tássia, é assim. Um escudo, como diz a palavra, para aqueles que o temem. Então, ele, ó, protege. Então, vamos proteger, Tássia? Tivemos uma flechada. Ah, estamos protegidas. Entendeu, Tássia? Mas hoje a nossa história, Tássia, vai falar de dois salmos. Vai falar do quê? De dois salmos. Dois salmos. E quem era o escritor de alguns salmos? Da? Sim. Quem? Da, sim. Quem era o escritor de alguns salmos? Vamos fazer. Vai falar, Tássia? Vamos lá. Sabe o que ele escreveu? O salmo 91. Salmo o quê, Tássia? Tássia? Tati. Escreveu o salmo 91. Escreveu o quê, Tássia? Tava, Tati? O salmo... Salmo 91. 91 e o 23. O salmo 91 fala bem assim, ó. Que Deus, ele vai nos proteger. Vai nos proteger de todo o mal. O salmo 91 é uma oração. É o quê, Tássia? É uma oração. E essa oração, a gente tem que fazer a oração pedindo para o Papai do Céu nos proteger. E o salmo 91 nos ensina através de como a gente pode pedir ao Papai do Céu proteção. E ele fala bem assim, ó. Olha, me protege, Papai do Céu. O Senhor é a minha proteção. O Senhor é meu braço forte. Ainda fala bem assim, ó. Ó, mil cairão ao teu lado. Dez mil à sua direita. Mas você não será atingido. Que você pode descansar no Senhor. Então, o salmo, Tássia, vai nos ensinar. Olha o cabelinho da Bibi. A pedir proteção. Vai nos ensinar o quê, Tássia? Pedir o pro... Proteção. Proteção. E para quem que a gente pede proteção? Vamos fazer uma proteção na Bibi? Vamos lá. Para quem? Fala para a Bibi que ela deve pedir proteção. Para quem? Para Jesus. Isso, nós devemos pedir proteção ao Papai do Céu. Pedir proteção para Deus. Muito bem. Vamos proteger a Bibi? Vamos fazer uma proteção para ela aqui. Um escudo para ela. Aí está protegida a Bibi. Muito bem. Então, Tássia, você também está protegida. Porque você adora o Papai do Céu? Mãe, pera ela aqui. Tássia, você adora o Papai do Céu? Sim. Pera aí. Olhou? Tássia, você adora o Papai do Céu? Sim. Então, você está protegida pelo Papai do Céu? Sim. Sim. Então, fala animada. Sim. Protegida. Protegida. E o Salmo 23, Tássia, ele vai falar das promessas do Senhor. Que o Senhor Deus nos promete que Ele sempre estará cuidando de nós. Ah, minha irmã, eu estou pensando. Não. Isso. Deus falou, Tássia, que Ele sempre vai estar... No chameu. Deus nos fala lá no Salmo, o salmista fala que Deus sempre vai estar nos protegendo. Ó, nos protegendo. Então, tem promessas para aqueles que adoram Jesus, aqueles que adoram o Papai do Céu. Tem promessas de proteção. E nós devemos buscar isso no Papai do Céu. E olha só, o Salmo falando, então, Tássia. Olha só que um anjo, o Senhor vai enviar um anjo para nos levar nos caminhos. Olha, se tiver um buraco... Opa, Tássia, tem um buraco. Não deixa a gente cair. Fala que nós não vamos tropeçar. Olha só, o anjo ajudando ela. Ela nem sabe que tem um anjo ajudando, né? Agora, vocês sabem que no mundo espiritual tem um anjo te ajudando. E também, Tássia, olha só, quando a gente ora pedindo ao Senhor Deus proteção, Ele envia os seus anjos. Que a Bíblia fala assim, ó, que os anjos do Senhor estão no nosso redor. E os anjos estão aqui. Olha só, e aí o anjo está lá, protegendo, para nenhum mal chegar perto. Quando você sentir no seu coração, Tássia, que o mal está perto, você tem que falar o quê para o mal? Vai embora. Em nome de? Jesus. E o mal faz o quê? Vai embora. Vai embora. O mal, quem é mais poderoso? Jesus ou o mal? Jesus. Jesus. Jesus, que a gente só fala o nome de Jesus e o mal, ó, sai correndo. Então, você clama o sangue de Jesus. O nome de Jesus. Fala mal. Eu repreendo você, mal. Em nome de Jesus. E o mal, ó, vai embora. Então, o Papai do Céu, ele nos protege em todas as situações. Nas difíceis, Tássia? Nas difíceis, o Papai do Céu te protege? Nas situações difíceis? Sim. E naquelas mais ou menos difíceis? Sim. Sim. E nas muito difíceis? Sim. Sim. Muito bem. Tássia, então você lembra do Davi, que nós estudamos na história? Do Rei Davi, lembra? Ele era músico, Tássia. E ele tocava um instrumento chamado? Qual o nome? Arpa. 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 Arpa muito grande. Arpa muito grande. Tocava esse instrumento chamado arpa. E ele escreveu muitos salmos. E aí, ele escreveu o 23. E fala também das promessas de Jesus. Das promessas do Senhor é nosso Deus, que vai sempre nos proteger. Que legal, né, Tássia? Viu só, Tássia? Então, o Senhor aqui é comparado a um pastor de ovelhas. Davi era pastor de ovelhas. Olha só, cuidando das ovelhinhas e tocando arpa. Então, ele fala que Jesus é o nosso pastor. E antes, então, nós aprendemos que o Senhor Deus, Ele é o nosso abrigo. Ele nos deixa em segurança. O tempo todo nos faz andar em segurança. E nós devemos louvar o Papai do Céu, assim como Davi fez, Tássia. Sim ou não? Sim. Porque a bondade, a misericórdia, o amor do Senhor nosso Deus, o amor, Tássia, dura para sempre. E sabe o que diz a Bíblia? Que aqueles que temem o Senhor nunca, fala assim, nunca, 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 estão sozinhos. Estão sozinhos. Estão com quem, então, Tássia? Nunca, 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 está sozinhos. Nunca está sozinhos. Quem está conosco o tempo todo? Está com Jesus! Muito bem! Está com quem, Bibi? Deus! Bibi é animada, né? E vocês estão animados, Tássia? Tássia, agora vamos orar, agradecendo e pedindo ao Senhor Deus que proteja todas as criancinhas que estão nos assistindo. Então, olha. Papai do céu. Fala alto. Papai do céu. Papai do céu. Muito obrigado. Muito obrigado. Por esse dia. Por esse dia. Por essa aula. Por essa aula. Em nome de Jesus, amém! Amém! Agora vamos pedir que o Senhor Deus proteja as crianças. Agora a mamãe vai orar essa oração, tá bom? Papai do céu. Papai do céu. Levanta as mãozinhas assim, para Deus abençoar. Fala isso assim, ó. Vamos, eu levanto da Bibi ali. Papai do céu, abençoa todas as crianças. Proteja todas as crianças. Guarda, livra de todo perigo e de todo mal. Aonde estiver uma criança, aonde nossa voz, nosso Senhor chegar a este vídeo, a nossa voz alcançar. Que o Senhor abençoa. Quem parou para assistir esse vídeo, que o Senhor dê graça, que o Senhor abençoe. Levanta as mãos, filha. Que o Senhor abençoe e proteja cada criança, cada lar. Em nome de Jesus, amém! 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 Agora vamos cantar, tá? Vocês vão lá cantar? Fico sem medo, meu Senhor, que me encheu do Seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. É a chave da Tua perfeita, e a Tua perfeita que me leva ao encontro do Teu coração. Foi na oração que eu achei o tesouro de maior valor. Descobri que sou filho do rei, maior que o Seu amor. Vou te dançar, vou te adorar. Diante do trono eu vou dançar, dançar, dançar. Eita, agora que picolito demais! A atividade de hoje, pessoal, hoje na aula. E uma atividade legal, mais ou menos? Muito legal! Tem massinha! Olha só, Tassa, tem massinha ali. Mas antes nós vamos fazer outra coisa. Olha só, crianças, vocês vão pegar uma tampa aí do papai e da mamãe, bem grande assim. E aí vocês vão fazer o contorno. Vai fazer assim, um círculo para a gente fazer o quê? Um... Fazer o quê, Tassa? Um escudo. Nós vamos fazer um escudo de papel. Aí vocês vão cortar, tá bom? Nós vamos já voltar aqui com ele e cortar. Olha só, crianças, já cortamos aqui, ó, como ficou. Depois que você cortar, o mesmo papel que você cortou, você vai fazer uma tira assim, ó, de papel. E vai dobrar e colar, beleza? Agora a gente já vai voltar com tudo colado. Olha só, olha só, o nosso escudo ficou pronto, Tassa. Olha só, agora a Tassa vai usar o escudo, né, Tassa? Segura aí, mostra para o pessoal como usa. E eu vou jogar uma flechada em você, hein? Se defenda. Segura aqui, ó, com a mãozinha, ó. Segura essa parte. Deixa eu só. Segura aqui assim, ó. Aqui assim, ó, com a mãozinha. Ó. Agora põe a mãozinha lá dentro e segura isso. Vai. E aí você vira assim, ó, para cá, assim, ó. Tá bom? Olha só agora. Olha, olha, olha. Vai jogar uma coisa na Tassa. Se proteja. Olha só, agora eu vou jogar uma coisa na Tassa. Vamos proteger. Vai, Tassa. Vira, vira o escudo. Vai jogar, ah, protegida. Então vocês podem fazer o escudo aí, né, Tassa? E lembrar da história, lembrar da história. Agora a Tassa vai continuar decorando aqui, ó, porque nós já fizemos uns desenhos. Vai continuar decorando o escudo dela para ela brincar e descobrir, né, relembrar mais e mais a história. E assim, ela vai se defendendo e lembrando que o Papai do Céu que protege. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, que vieram, que chegaram aqui pelas aulas, né, do Jardim de Infância. Eu quero agradecer a gratidão por sua vida, que Jesus continue abençoando você e sua família. Que seja benção, né, e você continue aqui, inscrito no nosso canal, compartilhando os nossos vídeos. Deixe aqui nos comentários. Trimestre abençoado! Que nós vamos saber que você chegou até aqui no final. Eu fiz uma coruja. Eu fiz uma coruja, meu Deus. E vocês, crianças, chamem o seu papai, sua mamãe, façam essa atividade, relembram a proteção do Papai do Céu na sua vida e na sua família, né, Tassa? Nós vamos ficando por aqui. Um beijo para vocês e vamos, Tassa! Tchau! Fala gratidão! Fala gratidão! Fala gratidão! Fala gratidão!